Vamos iniciar aqui, finalmente, a nossa carreira, o nosso modo histórico. Não é uma carreira, é um modo história, né? Pra quem tá chegando aí pela primeira vez, vou explicar de novo. Modo história, ponto de frenagem aí, que é com cenas, dublagem, enfim, bastidores. Assuma o papel do novato na F1, Aiden Jackson, enquanto ele enfrenta seu companheiro de equipe, Casper Ackerman. E o rival, Devon Butler, nessa experiência com uma história cheia de ação. Então a gente espera que seja mais treta, menos corrida, né? É o que todo mundo aqui tá aqui pra ver, né? Eu estou gravando esse vídeo aqui ao vivo na Twitch, caso você queira participar das nossas gravações e de outras coisas que acontecem nas lives também. O link tá na descrição. Então vambora, vamos começar. Eu vou aqui no desafiador. Se ficar muito fácil, a gente vai pro difícil depois. A rapaziada tá pela Williams, né? Temos aqui a Alfa Tauri, com esse carro azul e branco. Temos a nossa Aston Martin, que começaria de rosa e depois viraria Aston Martin, né? Temos a nossa Alfa Romeo, que é esse vermelho meio quase vinho, né? Temos aqui a nossa Haas, a preferida da galera do chat, certo? Ah, acredito que ia. Não preciso nem botar em votação, mas eu acho que a Williams vai vencer, até por ter aí uma ligação com o brasileiro aí, com os BRs. Iniciar pro outro final. Nós temos aqui as nossas assistências. Deixa eu mexer aqui. Free ABS. Vou deixar o controle de tração. Vou deixar assim pra gente curtir a nossa carreira e depois eu boto câmbio, beleza? Antes de você continuar esse vídeo, eu tenho que te avisar que a 1xBet é a patrocinadora oficial do canal. A 1xBet está pelo mundo inteiro e patrocina também o gigante Barcelona. Você sabe que a 1xBet é extremamente confiável pra você depositar e também retirar o seu dinheiro. Se você for maior de 18 anos, faça o seu cadastro com o meu código que tá passando aqui, e faça o seu primeiro depósito pra ganhar 100% de bônus de volta de até 1560 reais. Então, nesse final de semana, rodada cheia do brasileirão, vários jogos vão acontecer pra você fazer a sua fezinha dentro da 1xBet. Se você fizer o seu cadastro com o meu código no primeiro link da descrição e do primeiro link também do comentário fixado, vai lá pagar até 100% de bônus, valeu? Com o campeonato da Fórmula 2 de 2019, chegando a corrida final da temporada. Então, a gente vai correr a última corrida da temporada, né? O jovem piloto britânico Aiden Jackson quer escrever seu nome no livro da história. Começou! Que corrida incrível! Olha só! Todos os pilotos estão sendo muito agressivos! Dá só uma olhada! Todos devem estar sentindo a pressão agora, mas ninguém deve estar sentindo mais do que o jovem Aiden Jackson da Carly. É isso mesmo! Segundo rumores do paddock, o Jackson tem chances de ir pra Fórmula 1. E com poucas voltas restantes, essa corrida ainda não tá decidida. O clima aqui está elétrico e não podíamos ter pedido um final de temporada melhor pra Fórmula 2 aqui em Abu Dhabi. Vambora, rapaziada! Começou a nossa carreira aqui pela primeira vez, hein? Muito bem! Continua focado! Sabe o que fazer! Focado! Vambora! Começou! Começa a nossa carreira aqui com Aiden Jackson. Vamos! 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 Vamos embora, vamos embora, agora é sério, agora vamos embora. Vamos passar esse cara agora, hein. Vamos passar ele agora. O freio, barotagem. Ah, dá espaço pra mim também, né, doidão? Te passei, doidão. Mergulhão, mergulhão. Bora, Latif. Vamos, Latif. Deixa ali, deixa ali, se não vai dar merda. Dava pra ter passado, hein. Dava pra ter passado a Latif, hein, mano. Ah, Latif, porra, também, hein, Latif? Vou ter que ganhar essa corrida, rapaziada? Tem, né? Mano, o bagulho tá impossível. O relatif tá muito lento na minha frente, filho. Essa é sua última volta, última volta da corrida. A distância do companheiro de equipe atrás de você é de 23.8 segundos. Tchau, 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 tchau. Cara, nunca vi carro querer tanto girar como esse. Forra! Limpo! Limpo! Tô demais, parabéns. Isso! Vamos! Vazio! Limpo! Limpo! E ele conseguiu! E ele conseguiu! Jackson conseguiu! Aiden Jackson é o campeão! Que vitória do Jackson! Que vitória! Não poderia ter ido para um piloto melhor. Um resultado magnífico! Ele já falou sobre seus sonhos de um dia pilotar pela Mercedes na Fórmula 1. Esperamos que as pessoas certas estejam assistindo hoje. De primeira, de primeira, de primeira. Vamos! Aiden Jackson. Uma corrida sensacional e uma vitória fantástica para esse piloto incrível. Verdade. Depois disso, eu garanto que o Jackson vai ser o assunto do momento em várias reuniões de... Várias reuniões. Já ela vai falar dele. O futuro é brilhante para esse jovem piloto. Estamos chegando, hein? Estamos chegando, hein? Aiden, agora que você deu o salto para a Fórmula 1, o que não é surpresa para quem acompanha a sua carreira, como você se sente prestes a pegar no volante para a sua primeira corrida de Fórmula 1? Para ser sincero, eu... A ficha ainda não caiu. A equipe me deu essa oportunidade fantástica. Essa é uma chance única, um sonho virando realidade. Para responder essa pergunta, eu me sinto como uma criança. Olho ao meu redor e me vejo cercado dos meus heróis, sabe? Preciso até me beliscar algumas vezes. Então, sim, é um pouco assustador. Mas na pista, a velocidade, o barulho, até o cheiro. É tudo igual. Eu espero pilotar sim também. E vamos pilotar sim! E em relação ao Casper Ackerman... Casper. Eu sou um pouco intimidado por ter um piloto tão experiente como seu primeiro colega de equipe na Fórmula 1. Como está sendo a relação de vocês? Eu sempre admirei o Casper como alguém que eu queria ser. Quando eu era criança, as paredes do meu quarto estavam cheias de fotos dele. Ué. Meu sonho foi sempre ser o Casper. Mas acontece que agora eu estou correndo ao lado dele. O que é bom para mim? Posso aprender com o melhor. Está aí. Além disso, as lendas começam em algum lugar, né? Está aí, ó. Está bom, valeu, valeu. Queria saber a sua reação sobre as óbvias comparações que estão sendo feitas entre você e o outro piloto da Fórmula 1. Assim como você, ele fez a seleção da F2 para a F1... Ah, não, é outro. O que tem a dizer para a imprensa e aos fãs que estão te chamando de novo Devon Butler? Ué. O novo Devon Butler? Não vejo problemas. Quer dizer que dá para descartar o velho? Você passa boa impressão. Eles gostam de você. Não sei por que estava preocupado. Obrigado. Que isso? Thresholdalk? Tenho certeza. Só precisa fazer o que fez na Fórmula 2. Fica tranquilo. Tá. Tá. Eu vou ler os textos, rapaziada, quando aparecer. Não vou te decepcionar. Tamo junto, Brian. Legal. Relaxa ainda, hein. Você vai conseguir. Vai conseguir, pô. Vambora. Thresholdalk tem, hein? Quando aparecer os textos ali, eu vou ler, Lud. Eu esqueci. Tá. Vamos ver o que nós estamos aqui. Notícias. Uma nova temporada está chegando. Beleza. Social. Aqui é o Twitter, né? O X. O X. Devon Butler é real. Tenho certeza de que ele será incrível. Vai. Tem ninguém ligando. Alô? Eden, você tá no seu quarto? Sim, Brian. Que bom. Dá uma olhada. Eu espero que goste. Deve ter tudo o que precisa aí. Feed de notícias, mídias sociais. Tá tudo conectado. Tá. Só me faz um favor, pode ser? O quê? Lembre-se de checar os seus e-mails. Acho que tem uma mensagem pra você lá. Ah, beleza. Valeu, Brian. Relaxa um pouco. Faça o que precisa fazer. Eu te vejo antes da corrida. Fechou. Legal. Legal. Tá aí, ó. Mensagens no Twitter. O que é, Eden? Pô, outra pessoa... Mãe! Legal! Alô? Oi, meu amor. Como estão as coisas? Tudo certo, mãe. Tudo certo. Eu tô me preparando. Vi a sua entrevista. E? Você precisa cortar o cabelo. Ah, é. É. Bom, obrigado. Mas tirando isso, você tava ótimo. Tô muito orgulhosa de você, Eden. Humilde. Obrigado. Queria poder estar lá com você. Você sempre trabalhou por isso. É, eu sei. Mas vocês todos podem vir na próxima. Faça o que sabe e tudo vai dar certo. Humilde. E lembre-se, olha o retrovisor, dá sinal e não passe o limite de velocidade. Ué. Grande conselho. Anotei tudo. Eu sei, querido. Falo com você mais tarde. Boa sorte. Tchau. Maneiro, mano. Maneiro. O título diz tudo. Estou muito feliz em ter você conosco. Você já deve saber disso. Se precisar de qualquer coisa, é só pedir ao Brian. Ele é o seu representante. Qualquer coisa que ele falar pra você fazer, trate como se estiver vindo de mim. Mal posso esperar pela temporada. Beleza. Com o mundo assistindo e as expectativas altas na Williams, o novato da F1, Aiden Jackson, parece estar se saindo bem na sua primeira corrida em Melbourne. Na Austrália, né? Qual a possibilidade de um resultado com pontos? Ele se mantém focado na corrida diante dele. Ah, com pontos eu não sei, né? Deixa o chat ou não, rapaziada. Vambora, hein? Começo forte, Aiden. Vambora. Vamos tentar melhorar ainda mais. Vambora, vambora. Começo forte. Cadê o Casper? Ele tá logo na frente. Vamos tentar aproximar vocês dois. Vamos aproximar, vamos aproximar. Adulto, 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 Adulto. Adulto, já dá merda. Adulto, Adulto. Sua desvantagem em relação ao companheiro de equipe é de 4.6 segundos. Caralho, moleque! O que é que eu fiz? Isso não se faz. Isso não se faz. O que é despertar três posições na sua frente agora? Ô, Magnussen! Meu Deus, Magnu... Magnussen! Olha o que tu fez aí, Magnussen! Ah, eu fui lá fora! Bora! 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 Você tá chegando perto do Casper agora, Aiden. Bom trabalho! Legal! Vambora, vambora, vambora! O Casper tá logo na sua frente. Casper! Tô com medo dessa zebra, mano! Beleza! Legal! Vambora! Estamos tendo um grande prêmio da Austrália brilhante! Maneiro, maneiro! E muito drama pela frente! Temos mesmo, e esses dois têm disputado muito até agora. Mas com certeza não querem bater um no outro, pois o Devon Butler está vindo de trás e também está atacando. Briguei com os... Cara, agora que eu vi que... Não é sua prioridade. Precisamos que você defenda a posição. Tá bom, deixa comigo. Lá vem o Butler! Olha o Butler! Vai passar os dois! Isso não vai dar certo! E não deu mesmo! Ackerman sai da pista e parece que sofreu algum dano! Ele tá bem? Jeff, o Casper tá bem? Ele vai ficar bem. Tá indo pros box agora. Me concentre na corrida. E é isso! Meu Deus! Tenho certeza que o bicho vai pegar na garagem da Williams esta noite! Meu, o Paddock... O Paddock vai ficar maluco! O Paddock vai ficar maluco! Mas nunca é bom ver dois companheiros de equipe fazerem contato. E o Ackerman não deve estar nada feliz. Sem dúvida! E vou dizer... Meu amigo! Vai ficar feliz! Aiden Jackson! A sua corrida de estreia não deveria ter sido assim! Meu Deus! O B.O. é infinito, mano! O dano parece ser pequeno. Como está se sentindo, Aiden? É. O carro está bem. Veja como se sai lá fora. É entendido. Meu Deus, cara! Companheiros de equipe, mano! Nossa diferença com o carro da frente é de 2.4 segundos. Caramba, mano! Vai dar B.O. a isso, manos! Que parada, mano! Eu estou nervoso, mano! O moleque vai estar puto, mano! Nos boxes! Com razão! Com muita razão! Isso que é foda! Vamos ver quem fica mais na curva, irmão! Aqui é Brasil, beleza? Respeitei, respeitei! Fui adulto, fui adulto! Fui adulto! Fui adulto, fui adulto! Restam 5 voltas de combustível. A sua vantagem sobre o companheiro de equipe E é de 14.2 segundos. Não! Meu amigo! Vamos aqui ter mais coragem, Norris? Vamos ver, Norris? Muito bom! Uma posição à frente. Vamos embora! Legal, 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 legal! A bateria foi de base? Caralho, agora que eu vi que eu esqueci de desativar, mano! Certo! A diferença à frente é de 3.3 segundos. Beleza, beleza! São de menos! Dá pra chegar, hein! Dá pra chegar nos caras ali, hein! Vai! Godly! Ah, não! Tem que chegar! Vai, Godly! Vai pro... Pô, Godly! Vamos chegar. Essa é a sua última volta. Última volta da corrida. Legal demais! Tá legal demais! Tá legal demais! Tá bom! Tá bom! Corrida! Cuidado com o carro ao entrar! Pô, gostosinho de jogar. Mano, Ludi, dá pra ver a diferença do carro, mano. Caraca, maneirinho, mané. Legal. Legal, 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 legal. Agora vamos ver como é que vai ser, né? Olha o Hamilton. As melhores equipes, como sempre, continuam superando os limites do esporte. E vai ser interessante ver como o novo piloto da Williams, Iden Jackson, se adapta, especialmente depois daquele incidente inicial envolvendo o seu companheiro de... Caramba! Vamos ver como é que vai ser isso aí, mano. Esse desenrolo. Já vimos rivalidades surgirem por menos. Por menos, mano. Rodamos o Casper. Rodamos não, botamos ele na grama, né? No topo novamente, depois de um fim de semana... Olha o Verstappen ali, ó. Baby Verstappen. É bom vê-los no topo do pódio mais uma vez. Moleque, vai dar treta dentro da equipe, mano. Eu achei que seria treta com o rival, né? Com o Butler. Mas vai ser dentro da equipe, mané. Legal, legal. Legal. Casper. Escuta. Qual é a Casper? Casper. Não foi minha culpa. Foi culpa de quem, então? Quem era o idiota pilotando o teu carro, hum? Que patético. Você não vai nem admitir que errou. Eu... Como eles foram te contratar? Oh. Butler. Digo, Devon. Eu não te vi aí. Ah, tipo... Na pista, hoje? Quase me tirou da corrida, cara. Escuta. Não sei o que aconteceu. Você cortou, eu desviei, e quando eu vi, o Casper já tava fora. Aí, eu não tive nada a ver com isso. O que aconteceu foi culpa sua. Nem tenta culpar os outros, porque você mal chegou aqui. Vai se criando um clima terrível. Espera um pouco aqui com a gente. Sem problemas. Acho que foi um caso de piloto novato, erros de novato. Ele tá acostumado com carros da Fórmula 2. Esses são diferentes. Você pareceu se adaptar rapidamente após sair da Fórmula 2. Que conselho daria ao Jackson nessa primeira temporada dele? Bom, o principal é saia do meu caminho. É, veremos então, irmão. E tenta não criar o hábito de jogar seu colega de equipe pra fora da pista. Quase pronto, Aiden. Só checando os níveis de áudio. Ah, claro. O Casper deve estar tentando entender o que passou pela cabeça da Williams. Ótimo, obrigada, Devin. É. É isso aí, rapaziada. Se você estiver gostando do vídeo, não esqueça de deixar o seu like aí. Compartilha pra geral, manda o link pra... Porque a gente vai chegar até o Fórmula 1 23, né? A gente vai jogar a parte 2 lá no Fórmula 1 23. A gente tá vendo como começou essa história aqui do nosso mano. Cara, complicado, hein, mano? A gente vai jogar a parte 2 lá no Fórmula 1 23.